Música 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 Oie pessoal Aqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal de vez em de hoje vou vos trazer aqui Cabal Estamos a nível 4 O que é que eu devo pensar para o jogo Bem basicamente Era bem Matinas Acho que ia para onde Por aqui não 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 é por aqui Matinas Não é que andei missões Eu não sei nem que andei as minhas missões Mas pronto Basicamente o que vai acontecer aqui pessoal Vou chegar a nível 10 Com cada champion que fiz Falta-nos 1 Mas basicamente vai ser isso Se vou chegar a nível 10 com cada champion E depois O que é isto Vou apanhar Não isto deve ser bug do jogo Né? You are not authorized to take this item Música Ok Zazes temos que ir aonde? Isto não me anunciaria aqui Vamos continuar para o Desert Scream Ah, tenho que ir para o Desert Scream. Ok. Ah, acho que me estava a dizer. Basicamente está a dizer assim. Vamos chegar a nível 10 com cada Char, ou Champion, como vocês queiram chamar. E depois... Pior que a nota entra... O que? Por que? Não posso entrar? Ok, não posso entrar aqui. Temos que ir ao outro portal. Ah, e pronto. Basicamente vai ser assim. E onde é que anda o outro portal? Não, Matinos. Não era para aqui? Ou era? Puta doita-te. Tu não és todo maluco, não é, Matinos? Não ia para aqui. Ah, mas vai ser assim pessoal. Vou jogar com o Champion, né? E depois não gino o que é que vai dar. Agora temos que ir para o deserto. Só que eu não sei o caminho para o deserto. Só que eu não sei o caminho para o deserto. Não, por aqui também não dá. What the fuck, meu? Estava outro portal, Zé. Mas foi para onde tu vieste, Matinos. Não foi? Mas tem que ter para aqui o portal a lavouros, meu. What the hell? Mas tem que ter para aqui o portal a lavouros, meu. What the hell? Eu não sei o que é que tem que ter para aqui, mas tem que ter para o deserto. Não tem que ter para o deserto, meu. Onde é que a entrada pode deserto? Alguém pode explicar? Não. É aqui, meu. É aqui que eu tenho que ir. Para o deserto de Scream. É exatamente. Agora, já cá estamos no deserto de Scream. Está ali já a nossa setazinha. É indicar-nos o caminho para onde a gente tem que ir. É aqui falar com este gajo. O desafio é para o deserto de Scream. O desafio é para o deserto de Scream. Agora temos que ir para onde? Para ali. Estou a nível 4, pessoal. Uma. Uma. Um. Um. Assim. Uma. 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 Ah tá, 7! Tem que matar 7! Isto não é o de sentido para atacar, não digo eu, se calhar não. Não. Tá aqui outro. Tá com a gaspa. Tá com a gaspa. Tá com a gaspa. Ah, pobre. O que é que tu queres? Vim para aqui em uma adempar? Vou aqui. Tá ali outra, carocha. Já vim ali outra a nascer. Vai ser esta a ultima, né? Já. Essa é esta a ultima. Para fazer esta quest. Pronto e agora? Ok, vou voltar para trás. Ok, vou voltar para trás, então. Vamos ir para o Green Despair e encontrar o Caiole Instructor. Ok, vou voltar para o portal outra vez. Ok, vou voltar para o portal outra vez. Ok, vou voltar para o portal outra vez. Quest, next, next. Ok, e agora? Para fazer o que? Kill Togo. O que? Não é para aqui, Matinas. Ah, deixa eu ir por aqui. Não vou esbarrar nas cenas. Calma. Onde é que é o portão disto? Pá. Também não é. A ser por aqui, né? Posso ter saído? É. Bem, agora temos que matar os... Trógulos. Trógulos, acho que esse é o nome deles. São sete. São sete. Está aqui já um. Mais bloqueosos. Que nível 3 também. Apenha a gueta. Está aqui outro. 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 Amatamos 3. Toma. Olha, olha, este deve ser bom. Dá-lhe, Martínez. Apanha a Gita. Que a Gita é sempre bem importante. E um gajo bulquiou o Zejo. Deve ser verdade. O bom já está outra vez lá para trás. Agora temos que ir outra vez com o instrutor. É aquele que nos deu a quest aqui. Não, é para aqui, Martínez. É para aqui. Onde a fuga aquela gajada? Quase. Agora, temos que ir para... Agora. Vamos para o Bloody Ice. Ui. Porra. Isto agora é sempre assim. Agora temos que ir para o Bloody Ice. Ice. Bloody Ice. Está ali. E o Meet O'Connor. Que é um instrutor também. Ui. Ah, é onde a gente está. Ah, se fiz. Não queres? Eu ponho. Deixa-vos ver aqui o nosso inventário. O que é que a gente tem por aqui? Olha. Temos aqui. Umas bots. Não dá para ele. Merda. Não dá para ele. Estamos tramados. Bem. Deixa-me ver o que é que o nosso instrutor nos diz. Vamos para o Bloody Ice. Ah, cá estamos no Bloody Ice. Ah, agora temos que ir encontrar aquele gajo. Ali daquele lado. Onde é que ele está? Está aqui. O que é que não vai ajudar? Ok. Collecting up Great Core. Ui. Isto vai ser bonito agora. Vai Zez. Isto agora deve ser bonito. Vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. Temos que ir até ali àquele lado, não é? Deus vai ser a cena dos Jumbies agora. Deve ser. Não. Collecting up Great Core. Aqui. Collecting up Great Core. Oh, Jesus. Na verdade. Veja o Gun. Obanco. Collecting to defeat. Amor Gloves Isto é um... Não isto não é aqui Ah ok agora tenho que ir ao green despair Não consigo apanhar isto ok Não consigo apanhar isto ok Dei ir para correr é um outro Dei estar para correr Dei estar para correr Apanhei boa Para aqui que eu tenho que ir Tem naves e o carasso Eu não consigo nada destes aqui sinceramente Ahn... era onde? Green despair ok Já tenho que ir para matar os outros peixorucos Já tenho que ir para matar os outros peixorucos Já está ali já a cena Zita indicar Ali o maps Bora lá então Olha ai o bug se a favor obrigado Estamos quase a nível 5 pessoal Mais um bocadinho estamos a nível 5 Olha só se a gravação está bacana ou não Olha só se a gravação está bacana ou não Ah tá Ah tá bacana Onde é que andas peixorucos pá? Onde é que andas peixorucos pá? Onde é que andas peixorucos pá? Pысorucos Olha só seplatzam Só se quantas coisas são? Olhos se Metropolitan Ice In分享 o Neatron Que é para seni encontrar o Alquimista Deve ser para nos criar um equipador Fascinating Estou gostando deste jogo pessoal, é a Jane Metin, para quem gosta de Metin, um jogo bacaninho. Mostrei uma série de idas porreira para o canal. Calma, vais ter que ir para o Plundinize. Tem que ir com o teu instrutor. Não dançar o carasso dos gajos. Vá lá com o gajo. Porra, enganas-te de tempo, Matinize? Está a nível 5, Zejo. Desert Scream. Estou set, ok. Collect a Turning Force Core. Temos que ir para o desert, não é? Desert Scream. Para lá, para o Desert Scream. Vamos agora. Está aqui. Desert Scream. Está ali já o sinal. Por aqui. Até agora. Vamos matar aqui. Vamos matar este. O que é o Atlantis? 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 Isto é que é fixe mano a vizinha daquelas para um gajo andar. Mas é mesmo top. Ui, que nada estou usando nível 6. Agora é para ir falar com o outro gajo. O instrutor. Mais uma questita. Você pode experimentar a batalha. Level up evolution in advance. Defeat a monster by the system 8. Quais monstros é? Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é o grandalhão? Vocês, verão e vocês. Então. Ok, está-se bem. Obrigado. Bem, agora temos que ir aonde? Temos que ir aqui vocês. Mas pronto, vou ficar por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. Ih, está para andar aqui Martins. What the fuck, estás todo queimado. Mas pronto, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já estamos a nível 5, a caminhar para o nível 6. Já sabem que quando chegar ao nível 10 troque de personagem ou char, como vocês queriam chamar. E pronto, fico por aqui. Um forte abraço para todos e tchau. Tchau.